Porque nós nos atraímos por pessoas que comportamentalmente têm similaridade. Cara muito requisitado eu deixo pra quem tá passando fome. Na realidade não, mulher gosta do homem que é mais requisitado. O cara também que fica com qualquer um, ele não sabe o valor dele. É, desenvolver habilidades em mim, fazer grana, não sei o que, porra. Eu sei o esforço e dedicação, tempo, energia e dinheiro que eu deposito na minha própria vida. Então eu vou abrir o meu tempo, meu dinheiro e minha energia pra qualquer pessoa? Não. Você, por exemplo, se eu chegar, Rick, como que foi o jeito que tu escovou o dente ontem de manhã? Você não vai lembrar. Você fala, sei lá, porra. Ou se eu fui lá, a não ser que você faça uma dieta muito rigorosa, que você come sempre a mesma coisa. Ou a não ser que você tenha comido também, talvez, uma comida muito extraordinária e diferente. Se eu te perguntar como que você almoçou quinta-feira passada, você também não vai se lembrar. Porque são coisas que a gente faz de uma forma automática, inconsciente. E existem coisas que são mais inconscientes do que isso ainda. Então, muito desses comportamentos que eu falo pros caras do que as mulheres querem, é completamente inconsciente. Sacou? Então, se você chegar pra uma mulher e perguntar, ah, é isso e tal, ela fala, não, porque afinal é feio eu falar. É, moralmente falando, talvez não é tão legal. Então, eu nunca vou concordar. E porque também tá a nível inconsciente. Não é por mal que talvez ela negue. Algumas, quando já vão se conhecendo e passando por experiências pessoais, às vezes, começam a admitir certas coisas mesmo. É, começar a entender também, né? É, entender. É igual você aprender. O autoconhecimento, ele não é pra qualquer um, não é qualquer um que consegue ter isso. É pra todo mundo, mas não é todo mundo que, de fato, vive isso. E isso é biológico? Chega a ser biológico? Não, é comportamental, é psicológico. Tem, eu trabalho com premissas e princípios biológicos, como eu te falei, minha primeira formação é como bióloga. Mas eu também faço PNL, então eu também trago princípios de mentalidade. Algumas coisas eu trago umas viés da psicologia, mas não é minha vertente principal, não é a psicologia. É PNL e comportamento. Biológico. E quais são essas coisas que as mulheres querem que elas não acham bonito falar isso pra pessoa? Quais são essas coisas? Quais são essas coisas? Bom, a gente pode falar de várias coisas, mas assim, eu falo que, por exemplo, um cara, as mulheres falam muito assim, que, ah, prato disputado, eu deixo pra quem tá passando fome, que eu não gosto de homem disputado. Não é que um cara que é pegadorzão, que é o putão da vida, o cafajestão, ele gera insegurança na mulher, porque a mulher, ela imagina o quê? A qualquer momento esse cara pode me trair. Porque é um cara que sai atirando pra todo lado. É, mas o cara que é requisitado, aquele cara que, ele é desejado, que ele tem a fama, às vezes, de um ciclo social. Não é ser fama, às vezes, de aparecer na televisão, não sei o quê, pode ser, mas, às vezes, sei lá, é um cara, você faz teatro. Ah, no teatro ali, tranquilo, você não passa na TV nem nada, não é famoso. Mas você se destaca naquele ambiente em que você e aquela menina frequentam. Você é um cara que manda muito bem lá dentro, você é um líder ali dentro. Esse destaque, ele é uma popularidade. Ele traz essa autoridade pra você. Isso, por exemplo, é uma coisa que as mulheres não admitem, porque, ah, não. O cara muito requisitado, eu deixo pra quem tá passando fome. Na realidade, não. Mulher gosta do homem que é mais requisitado, do cara que é mais famoso, do cara que mais mulheres querem. É igual, assim, você vai num centro comercial, numa avenida gourmet, que tem vários restaurantes. Tem ali um restaurante do lado do outro, igual praça de alimentação, de shopping, por exemplo. Aí, tu olha um restaurante, um restaurante, ele tá cheio, e o outro tá vazio. O que que tu pensa? Se tá vazio, deve ser ruim. Não deve ser ruim, eu voando que tá cheio. E a mente das mulheres esperando, ao ver um homem, ela também se comporta dessa forma. Então, quando chega aquele cara que é isolado socialmente, que ninguém nunca ouviu falar, que não tem um histórico de ter outros relacionamentos, que sempre tá sozinho, que tem uma vida social completamente isolada dentro de casa, que ninguém gosta dele, gera desconfiança. A mulher desconfia. Será que esse cara não é um psicopata? Será que esse cara é bom? Porque se ele não tem amigos... Então, olha só, né? Nem só com a questão com outras mulheres, mas até socialmente falando de amizade, de ser querido no trabalho. Não, mas esse cara também, ele não tem um sexo rapido. Ele anda com a cabeça baixa, tem... É, é o cara com a cabeça baixa, ele anda que nem um trouxa. Então, a autoconfiança dele já é... Acaba somando pra mulher não enxergar o cara. Que você olha pro cara, o cara tá andando assim, o cara não tem amigo, não tem namorado, não tem mulher. É questão da validação, né? Isso é uma coisa, por exemplo, que mulher não gosta de admitir, que gosta do cara que é o mais requisitado. Não necessariamente o cara que é cafajeste e que pega todo mundo. Não é isso, tá? É, uma coisa diferente da outra, né? Porque, por exemplo, o Tiago. O Tiago, ele fala... Cara, eu depois que eu fiquei seletivo, eu não pego qualquer uma, não. Eu sei que eu sou um cara que as mulheres vêm até mim. Mas eu não necessariamente preciso experimentar. Eu olho e seleciono. Então, é diferente. O cara que sabe o valor dele, ele não precisa ficar com qualquer uma. Ele também se dá o direito de escolher. Mesmo rodeado. Ah, claro! Então, os caras falam... Ah, que mulher gosta do cafajeste. Mulher gosta do cara que não presta. Mulher que gosta de homem que não presta é mulher que não presta. Porque nós nos atraímos por pessoas que comportamentalmente têm similaridade. Mesmo inconscientemente. Mas isso seria pra relacionamento. Pro pente rala, ela quer o cafajeste. Porque, ah, é só uma noite mesmo, vou com esse cara mesmo. Porque aí, assim, acho que tem, assim, o cafajeste, ela sente uma atração por ele, mas ela também sente o bloqueio, porque sabe que o cara não presta. Mas se for pra uma noite... A mulher que tá nessa busca, beleza. Pode ser que ela fique com o cafajestão ali. Só que é uma mulher... Normalmente, a mulher que vai pra esse tipo de situação é a mulher que não sabe o valor dela ainda. Porque tá muito no instinto feminino ela se guardar. Ela ser o troféu, né? Inclusive, socialmente, se ensina muito isso. Então, a mulher que vai com o cara que pega Deus e o mundo, que ela sabe que ela vai ser descartada na mão dele... Que ela é só mais uma. Que ela sabe disso e ela vai... É porque, no fundo, ela pode até usar as bandeiras de... Ah, eu sou livre porque eu posso viver uma sexualidade. Ela pode até usar essa bandeira. Mas, no fundo, ela não sabe o valor que ela tem. Porque, senão, ela seria mais criteriosa até pro pente rala. Entendeu? Sim, aham. No fundo, aí você vai olhar a rede social da mulher. É uma mulher que... Ah, o Instagram dela lá é só foto de bunda. É só foto em espelho de balada. É com... Entendeu? É vulgar. E essas mulheres, até no Tinder, elas não têm nem o que escrever. Porque você vai lá no Tinder e escreveu. Só tem as fotos. As mesmas as fotos que você falou. Né? Então, eu entendi essa parada aí. A pessoa, pra querer um pente rala, tanto a mulher quanto o homem também... O cara também, que fica com qualquer uma, ele não sabe o valor dele. Não sabe o valor dele, né? Eu dei o exemplo do Tiago porque é nítido. Ele fala, cara, depois que eu comecei a me desenvolver, desenvolver habilidades em mim, fazer grana, não sei o quê. Eu sei o esforço e dedicação, tempo, energia e dinheiro que eu deposito na minha própria vida. Então, eu vou abrir o meu tempo, meu dinheiro e minha energia pra qualquer pessoa? Não. Então, isso vale pros dois lados. É claro que o meu público é masculino. Eu falo para homens. Então, eu vou falar direcionado para homens. Mas quem é esperta e a mulher que é esperta, ela pega o que eu tô falando e ela entende pra ela. E ela transporta. Porque é um princípio, ó. Mentalidade. Fala, galera. A Maria F. Bora pra minha opinião. Isso é um fato, galera. O cara destacado sempre vai ter opções. Até porque a nossa natureza é de competição. Então, não cair nesse papinho, não. Toda mulher sempre vai escolher o melhor dentre as opções que ela tem. E algo que nós falamos muito aqui no canal é justamente isso. Você se desenvolver, melhorar, se tornar cada dia um homem mais F, para mim, esse é o único caminho que nós meros mortais temos para sair da zona da invisibilidade e começar a ter nosso lugar. Agora não é sentado no sofá, vendo seriado e reclamando na internet que você consegue chegar lá, não tem jeito, vai ter que se esforçar para caramba, trabalhar mais que o outros, estudar muito, abrir mão de muitas coisas para conseguir ter o sucesso que você tanto quer. E você aí, o que achou disso? Coloque sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag MarieF para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu.